Olá amigos, eu sou o Pastor Isael, eu vim aqui trazer mais uma palavra para a sua vida. Hoje vamos falar sobre eleições, vamos falar a respeito daquilo que está acontecendo agora, as eleições de 2020. E nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, qual será o nosso posicionamento? Como escolher o candidato certo? A primeira coisa que eu quero te dizer para você, neste momento, neste vídeo, é não deixe de votar. Apesar de nós sabermos que a política está corrompida, que a política está suja, que a política está cheia de corrupção e sabemos também que a elite mundial, aqueles que estão acima até do presidente, eles controlam tudo o que acontece no mundo. Mas enquanto nós tivermos o poder de colocar pessoas lá que possam retardar os seus planos malignos, enquanto nós podemos tentar eleger pessoas de bem, nós podemos retardar os planos malignos deste governo mundial. Então como que eu vou escolher o candidato certo? Vamos ver pela palavra de Deus. Eu não vou dar aqui a minha opinião particular, simplesmente, mas eu vou dar aqui versículo bíblico. O que a Bíblia diz sobre você escolher um governante? Nós vamos ver eleições para prefeito e vereador, mas isso também vale para deputado, para ir para presidente, para governador, serve para tudo. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, estabelecerás com efeito sobre ti, como o rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então o tempo das eleições já chegou e nós estamos aí no tempo de escolher o candidato. Muita mentira sempre tem, os candidatos aí, um falando mal, falando os podres um do outro ali, muitos que seguem o que a palavra de Deus também diz em Judas 1.8, rejeitam o governo e difamam os autoridades superiores, difamam uns aos outros. A gente precisa pedir direção a Deus antes de escolherem quem votar. Deus já nos deu discernimento e capacidade para decidir entre o certo e o errado à luz da palavra de Deus. Então você tem essa capacidade. Você já escolheu o seu candidato? Primeira coisa que você precisa saber, você precisa conhecer a vida do seu candidato. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Progresso 29.2. Então nós temos que multiplicar os justos lá. A gente deve eleger líderes da nossa nação, da nossa cidade, que não somente digam que creem em Deus, mas que realmente tenham histórico de vida com Deus. Conheça a vida do seu candidato, se ele tem vida com Deus, se ele realmente anda na presença de Deus, se ele é um homem ou mulher de Deus, porque nós não vamos colocar lá ímpios, vamos colocar homens e mulheres de Deus. Nem todos os candidatos que se diz cristão, que vai na igreja muitas vezes, são verdadeiramente. Informe-se, conheça se ele realmente é aquilo que ele aparenta, se ele tem realmente fidelidade a Deus. E você também, vote por fidelidade a Deus, não porque gosta da pessoa ou do partido. Conheça a vida pessoal do seu candidato, se ele é bom pai, se ele é boa mãe, se ele é bom marido, se é boa esposa, se ele é uma pessoa de família. Conheça a religião, ele tem que ser uma pessoa cristã. Se você é cristão, vota em crente, vota em cristão. Mas não simplesmente porque é crente, mas porque ele tem capacidade. Mas um dos requisitos tem que ser cristão. Para saber que ele vai defender os valores que nós, cristãos, defendemos. Conheça também a vida profissional do seu candidato. Se ele trabalha, se ele é um homem honesto, trabalhador. Porque se ele não tem profissão, como que ele vai representar os trabalhadores? Se alguém não quer trabalhar, também não coma, diz a palavra. Veja a vida social do seu candidato. Veja se ele já tem histórico de ajudar os necessitados, de ajudar os irmãos. Se ele já tem um sentimento social de ajudar a população. Um bom candidato, ele vive em prol da causa social. Ele já tem envolvimento, muitas vezes, com a comunidade. Pergunta para o seu candidato. Qual que é a sua missão? Se ele responder de pronto, é porque ele sabe qual que é a missão. Ele sabe o objetivo político dele. Dentro ainda desse tema, a gente precisa descobrir se ele cumpre seus deveres sociais. Se ele paga os impostos, se ele não é nocego, se ele é uma pessoa correta com seus compromissos, se ele não fica dando nó nos outros. A parte de ajudar os necessitados é uma boa característica política. Mas você não pode votar nele só porque ele vai te dar alguma coisa em troca, uma cesta básica, alguma coisa. Porque essa parte de justiça social é dever dos políticos fazer isso. Levítico 19,15 diz assim, Não fará injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem se comprasendo do grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Você não vai beneficiar um em detrimento do outro. Não, é todos igual. Mais uma coisa que você precisa saber. Conheça as propostas do seu candidato. Isaías 10,1 Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivão que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo, e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo. Ai daqueles que decretam leis injustas. Vereadores, são aqueles que têm aí o poder de legislar. Então, analisa aí. Analisa aí as propostas do seu candidato. O projeto de governo, o que ele tem planejado, qual é o objetivo dele na política. A bandeira do candidato tem que defender aquilo que a palavra de Deus defende. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O que mais nós possamos analisar? Compromisso. Outra coisa importante é saber se o seu candidato cumpre o que promete. Às vezes ele já foi candidato na outra eleição, já se elegeu, não fez nada e agora está querendo se reeleger. Você vai querer colocar de novo ele lá? Além disso, é preciso saber qual o parecer dele sobre os assuntos polêmicos. O que ele pensa sobre o homossexualismo, sobre o aborto, sobre a corrupção, sobre liberdade religiosa. Você não vai colocar lá um cara que defende o aborto. Um cara que dá mais atenção para as causas LGBT, porque a diferença é diferente. O homossexual, o homoafetivo, como dizem, e a agenda LGBT, que é um ativismo. Tem diferença. Corrupção, se ele realmente é contra a corrupção. Liberdade religiosa, se ele permite, se ele é a favor da liberdade religiosa. Tudo isso são pontos que nós precisamos analisar. Mas algo mais importante eu vou dizer agora. Conheça as alianças do seu candidato. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, preste atenção. Conheça as alianças do seu candidato. Partido. O que o partido defende? O que o partido do seu candidato defende? Porque não adianta a pessoa ser boa, mas estar no partido ruim. Coligação. Quais são os partidos que estão coligados com o seu candidato? Assessoria. Quem está ali ao redor dele? Quem está ao derredor? São ímpios? São pessoas de boa índole? São pessoas de má índole? Olha se ele é cristão e se ele não tem aliança com maçom, com maçonaria. Coisa que vai diametralmente contra a palavra de Deus. Então, analisa aí. Com quem o seu candidato anda? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Conclusão. Vamos concluir aqui. Salmo 33. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Glória a Deus. Finalizando. Não vote em branco. Não vote nulo. Porque aí outra pessoa vai escolher por você. Muitas pessoas acreditam que votando em branco vai estar contribuindo para anular a eleição. Isso não existe. Isso é mentira. Porque tudo que é preciso para que os maus prevaleçam é que os bons não façam nada. Lembra da história de Esther? Esther foi colocada lá no governo. E Mardoqueu disse para ela. Se você se calar, o socorro e o livramento da parte de Deus vai vir. Mas para você e para a casa do seu pai vai perecer. Porque Deus te colocou neste lugar, neste reino, para este momento. Então, muitas vezes Deus permite o justo chegar lá em cima, no governo, para ajudar o povo de Deus. Amém? Medite aí nesses conselhos. E Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de comentar aqui a sua opinião, se você concorda com isso. Não esqueça também de curtir este vídeo. E de se inscrever no canal para receber novos vídeos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí